Fala pessoal, sou o Daniel Souza do canal DS e hoje trago pra vocês histórias sinistras de fotografias que nunca foram explicadas. Se você gosta de histórias sinistras e mistérios assustadores, você certamente vai gostar de assistir algumas fotos misteriosas e assustadoras que podem nunca serem explicadas. Segue a vinheta! Monstro Gancho Marinho Em 1964, o fotógrafo francês Robert Sinric encontrou e tirou uma foto rápida do que parecia uma criatura gigante, como uma cobra descansando no fundo do mar ao largo da costa de Queensland, Austrália. Algumas fontes afirmaram que poderia ter sido uma lona comprida ou algo similar. No entanto, nenhuma explicação credível jamais foi encontrada para esta foto bizarra. As luzes de Hesdalen Desde a década de 1940, possivelmente antes, acontece um fenômeno de luz estranha observada no vale de Hesdalen, Noruega. O espetáculo tem uma forma de luz branca ou amarela, de origem desconhecida em pé ou flutuando acima do nível do solo. Em 1981 e 1984 foram observadas as luzes até 20 vezes por semana, mas foram drasticamente reduzidas em frequência desde então para cerca de 10 e 20 vezes por ano. Apesar da investigação em curso e várias hipóteses de trabalho, não há nenhuma explicação convincente da origem destas luzes. A família Cooper Viajante do tempo Em uma filmagem promocional de um filme de Charlie Chaplin em 1928, há uma mulher que parece estar falando em um telefone celular. Não é necessário dizer que nos anos de 1920, telefones celulares ainda não haviam sido inventados. No entanto, mesmo os gestos desta mulher e seu comportamento são estranhamente familiares ao que vemos nas ruas hoje em dia. O Incidente de Falcon Lake Em 1967, Stephen McClick postamente encontrou um objeto voador não identificado perto de Falcon Lake, no Canadá. McClick estava perto o suficiente para tocar o objeto, mas então de repente o objeto decolou derrubando-o de costas no chão. McClick alegou ter sido queimado pela ventoinha de exalção do objeto que estava coberta com uma grade. Os gases quentes deixaram marcas de queimaduras em seu peito, como pode ser visto nesta fotografia. Pós este acidente bizarro, McClick ficou muito doente, sofrendo de sintomas típicos de radiação, mas a natureza das queimaduras tem permanecido um mistério. O Fantasma de Hampton Kirk Esta figura fantasmagórica foi capturada em uma câmera de segurança em Hampton Kirk, um palácio real localizado na área da Grande Londra. A figura parecia estar fechando uma das portas do palácio, mas quando os guardas chegaram ao local, não havia ninguém lá. Como o palácio tem uma história longa e violenta, segundo rumores, acredita-se que a figura é apenas mais um dos vários fantasmas que assombram o local. Círculos de Fadas Encontrado nas pastagens áridas da parte ocidental da África Austral, os círculos de fadas são manchas circulares em terra estéreo. Ocorre tipicamente na vegetação gramínea monoespecífica. Os círculos variam entre 2 e 15 metros de diâmetro. A origem e a história de círculos de fadas tem sido um quebra-cabeça, e até agora os cientistas ainda não têm certeza de quem ou o que os criam. Uma das ideias mais aceitas é que a areia térmica seria responsável pelos círculos, mas a gama de fenômenos é muito mais larga do que as das espécies de térmitas. O astronauta de Solway Firth Uma das fotos misteriosas mais importantes e famosas do mundo é esta que foi fotografada por Jim Templeton perto de Solway Firth, Cúmbria, na Inglaterra, em 1964. Atrás da filha de Templeton, que deveria ser a única figura na foto, há uma outra entidade que se semelha a um astronauta. Mas Templeton insistiu que ele não viu qualquer outra pessoa presente quando a fotografia foi tirada. A análise moderna sugeriu que a figura possa ter sido a esposa do fotógrafo de pé, costas para a câmera, mas nem mesmo essa explicação foi convincente o suficiente. A Pirâmide da Lua Esta imagem foi feita pela Apollo 17 em dezembro de 1972, durante o seu voo para a Lua, perto da área conhecida como Geophonic Rock. A NASA listou esta imagem como branco, mas depois de analisar a foto, você pode ver que não é completamente em branco, passando-se o contraste de uma estrutura piramidal pode ser observada. A NASA nunca deu uma versão aceitável da questão que levou a algumas especulações sobre o que mais poderia realmente haver na Lua, ocultando do público. As luzes de Fênix Em março de 1997, milhares de pessoas viram luzes estranhas de várias descrições. Não foram alegadamente dois eventos distintos envolvidos no incidente. A formação triangular das luzes vistas passando o estado, e uma série de luzes estacionadas vistas na área de Fênix. Embora os especialistas vencem com várias teorias para explicar este fenômeno bizarro, eles ainda não souberam que exatamente aquelas milhares de pessoas realmente viram naquele dia. Batalha de Los Angeles Também conhecido como Great Los Angeles Air Raid, a Batalha de Los Angeles foi um rumor sobre ataques inimigos e subsequente artilharia antiaérea de barragem. Teve lugar entre o final de 24 de fevereiro e início de 25 de fevereiro de 1942 em Los Angeles, Califórnia. De acordo com alguns ufólogos, a imagem do suposto ataque que apareceu nos jornais locais naquela época poderia ter realmente demonstrado uma aeronave extraterrestre. O Hifter, o viajante do tempo Em uma foto tirada por ocasião da reabertura da South Park Bridge em Goldbridge, British Columbia, em 1941, um suposto viajante do tempo pode ser visto. Alegou-se que suas roupas e óculos de sol eram modernos para os estilos usados na década de 1940. A câmera que o homem está segurando em suas mãos também parece inadequadamente moderna e avançada para esse período. Como a foto foi viral na internet recentemente, o homem agora é muitas vezes referido como o hipster viajante do tempo. As bolas de fogo de Naga Às vezes também referida como as luzes de Mekong. As bolas de fogo de Naga são um fenômeno natural e estranho com fonte não confirmada visto no rio Mekong, na Tailândia e Laos. No fenômeno, bolas avermelhadas brilhantes são vistas subindo naturalmente a partir da água em direção ao ar. Houveram várias tentativas de explicar cientificamente as bolas de fogo de Naga, mas nenhuma delas veio com qualquer solução confiável. O misterioso sobrevivente do ataque de 11 de setembro Nesta foto, uma mulher está em pé na borda da torre Sul, demolida, pois havia sido atingida por um avião no ataque terrorista do 11 de setembro. Acenando e provavelmente pedindo ajuda, a mulher obviamente sobreviveu ao ataque inicial, mas não está claro como ela fez ou o que aconteceu com ela depois. E aí, o que você achou? Comente pra gente aí nos comentários e se ainda não é inscrito ou inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e dar um like pra gente. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal, pra assim o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância. Manda sua sugestão pra gente que vamos tentar trazer aqui o tema que você sugerir. Por enquanto, muito obrigado e valeu! Música